Música A criação de galinhas ornamentais A criação de aves tem se tornado cada dia mais comum no ramo da criação de aves Não é de admirar, já que a criação de raças puras tem grandes vantagens Nós podemos destacar aqui como exemplo O fato de que com poucas aves é possível que você tenha alta rentabilidade Outra grande vantagem é a diferenciação dos ovos Cada raça tem sua coloração de ovos diferente Cada uma delas tem suas características diferentes Além de serem bem aparentadas As aves ornamentais, elas se destacam muito por ser aves de características belas Bem desejadas por todos os criadores Todos esses exemplos impulsionou muito de forma grandesca a criação ornamental de aves Inclusive muitos criadores tem até achado um absurdo O preço que certas aves estão sendo expostas no mercado Ovos que variam de 150 até 700 reais por dúzia Se você é um apreciador da criação de galinha ornamental Ou está pensando em adquirir aves de raça e para a tua criação Esse vídeo vai ser muito útil a você Recomendo que antes de você investir o teu dinheiro Assista esse vídeo para que você possa tomar uma decisão sábia e inteligente E se você é um apreciador da criação de galinhas de uma maneira geral Toda semana nós postamos vídeo novo aqui no canal Agrocriação Temos certeza que você vai gostar de acompanhar os vídeos que nós postamos Inscreva-se para que você possa receber as notificações de vídeo novo semanal Antes de trazer aqui uma recomendação de raças que eu indicaria para que você adquirisse Eu tenho um ponto muito notável que eu gostaria de destacar logo no começo desse vídeo Eu tenho notado que muitos criadores eles têm achado um grande e um baita absurdo O fato de muitos criadores estarem cobrando 200, 300, 400 e até 700 reais por dúzia de ovos Anteriormente em um vídeo que eu postei aqui no canal Eu até tinha falado um pouco para vocês sobre a desvalorização dessas raças Eu havia comentado em resumo que só havia uma coisa que poderia fazer com que essas aves perdessem o valor Que era se os criadores que tem ela disponível hoje abrissem a mão Porque se eles fizessem isso, aí boa parte dos criadores iam começar a ter essa ave E se isso acontecesse, consequentemente o preço dela ia cair Estamos falando aqui de oferta e demanda Como poucos criadores têm essa ave à disposição, eles podem cobrar o preço que querem E a gente está sujeito a adquirir essas aves pelo preço deles E até certo ponto eu concordo muito com esse ponto de vista Porque se você for notar, todo e qualquer produto existe a sua oferta baixa E existem também a sua oferta maior Como assim Henrique? Pense por exemplo num relógio Você consegue adquirir um relógio por 50 reais Mas também existem relógios de 50 mil reais E não necessariamente aquele relógio de 50 mil reais é um ouro que se você tirar, derreter Você vai conseguir vender por 50 mil reais Não! Às vezes é o valor histórico, às vezes a marca É assim também quando a gente fala sobre calçados É assim também quando a gente fala de celulares Existem celulares de mil reais e existem celulares de 10 mil reais E muitas vezes se você for botar na caneta, no papel, aquele celular de 10 mil reais Ele não vale 10 mil reais Mas tem muito a ver com a marca Tem muito a ver com a fama que aquele produto gerou E aqui nós estamos falando de raças puras que tem fama e gerado também Uma alta precificação, um alto valor de mercado E eu vejo que nós como criadores pessoal Temos que valorizar o nosso trabalho Se todo produto tem sua precificação baixa e alta Por que que nós criadores de galinhas não podemos ter isso? Por que que todas as galinhas vão precisar ser 50, 60 reais? Eu acho justo a gente ter ave que vale 60 reais Mas a gente tem ave que vale 100, ave que vale 200, ave que vale 300 e ave que vale 800 Quem quer adquirir bem, quem não quer, continue com sua ave de 50 reais E ainda mais levando em conta que essas raças que nós estamos falando São raças que vieram de muito longe São raças que não é no quintal que foi produzido É uma raça que às vezes é americana, às vezes é australiana, às vezes é chinesa E por aí vai Então justamente por isso eu acredito que sim Essas aves elas precisam ter uma valorização de mercado bem maior E eu vejo que essa valorização tem que e deve começar por nós criadores Eu particularmente tenho me esforçado para adquirir raças puras Porque é uma coisa que eu acho muito legal Aves que tem uma característica muito bonita São aves que tem um padrão de genética E isso eu acho muito legal Comecei agora, mas eu já posso dizer para você quais são as raças que eu estou pretendendo adquirir para a criação E você também vai ter um direcionamento E eu vou explicar porque que essas raças são tão boas Vou começar falando sobre a primeira raça que eu já consegui adquirir aqui na minha criação Que é a raça Rhode Island Red Quem acompanha o canal viu desde o crescimento desses pintinhos até a fase que elas estão agora É uma raça específica para poedeiras É uma ave muito bonita Ao meu ver tem uma aparência muito atraente São aves que são resistentes Pelo menos aqui eu nunca tive problema com doenças E é uma raça que está sendo bem valorizada no mercado E pouquíssima gente tem essa ave aí na criação E pelo fato dela ser uma galinha de postura Eu vejo que ela tem uma vantagem muito grande Não é só marketing em cima da galinha Ela tem seu valor Essa Rhode aqui Ela põe muito mais ovos do que essa galinha caipira que tu tem aí no quintal Essa Rhode aqui Põe muito mais ovos do que muitas galinhas de raça pura Que você tem aí no quintal também Ou que você está pensando em adquirir Então você tem uma ave bonita Uma ave valorizada E ainda por cima uma ave que vai pôr muitos ovos Então eu posso dizer que ela faz jus à fama que ela tem hoje em dia A segunda raça que vale sim a pena você adquirir É a galinha GFB A galinha balão A galinha sertaneja balão Está muito em alta E desde a última vez que eu falei dela aqui no canal Gerou uma certa polêmica Porque teve muito comentário de pessoas falando Logo logo essa galinha vai cair de preço Quando eu gravei o vídeo A raça estava sendo aí Uma valorização de 300 reais a dúzia de ovos E tinha gente aí falando que era um baita absurdo Hoje está em torno de 500 reais a dúzia de ovos Ou seja Eu fiz esse vídeo há uns 6 meses atrás De lá pra cá a raça foi valorizar Uma raça como essa vale sim você a pena adquirir Porque você não vai ter perda A ave ela só tem a valorizar Outra raça que eu recomendo É a gigante negro de Jesse É uma galinha muito bonita É uma galinha que atinge um bom tamanho Eu não sei exatamente como que é a postura dela Porque eu ainda não consegui adquirir essa ave É uma galinha bem mais difícil de ser encontrada Poucos criadores portam essa galinha aí na criação Mas é uma ave que você tendo Você consegue facilmente vender os ovos dela Assim como a Ródia Assim como a GSB E ela também Você adquire a ave e você vai ter demanda Vão ter pessoas querendo comprar os ovos de ti E aí você vai conseguir vender pra elas Pelo preço que você comprou Outra raça que vale a pena você adquirir É a Brahma A galinha Brahma também é uma das mais conhecidas Boa parte das pessoas tem aí na criação Pelo menos quem trabalha com a ave de raça pura Mas ainda assim é uma ave que não perdeu a sua valorização Não perdeu o seu valor de mercado O que não vale a pena É você pegar uma raça Mesmo que seja boa Mas que ninguém quer aquela raça Você acha muito bonita Vamos dar esse exemplo Você acha a raça top Só que ninguém valoriza aquela raça Só você acha bonito Então você vai adquirir E pra quem que você vai vender os ovos? Pra quem que você vai vender os pintinhos? Por isso que essas que eu destaquei aqui São raças que são valorizadas E que são almejadas No dia que você comprar Tenha pintinho, tenha ovos Você consegue vender Eu conheço pessoas aqui pessoal Que tem as raças puras E eles tem demanda pro ano todo Se você quiser comprar ovos com eles hoje Você vai ter que marcar lá pro mês de dezembro Porque outubro, novembro Já tá todo cheio, todo completo Então pra vocês verem Que a criação de aves ornamentais Só tem cada dia se tornado maior E um ramo mais valioso Mas eu gostaria de saber de você Já pensou alguma vez em adquirir uma dessas raças? Você já cria alguma delas? Você concorda com o que eu falei aqui nesse vídeo? Será que faz sentido? Se você gostou desse vídeo Inscreva-se no canal Comenta se você trabalha com alguma árvore ornamental Se você tá pensando em adquirir Vai ser um prazer poder ler a tua experiência aqui Beleza? É isso aí, agrocriador e criadora Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Inscreva-se no canal